E o que os catarinenses já desconfiavam, a Ipagre finalmente confirmou, mas em números. Santa Catarina registrou, Arianna Fonseca, boa tarde, até 51 dias ininterruptos de chuva. Foram vários dias e com uma intensidade muito grande, né? É isso mesmo, Marcelo. Desde o dia 15 de setembro até a última terça-feira, dia 10, várias regiões do estado tiveram mais de 40 dias de chuva. Entre as cidades que mais choveu nesse período estão Urupema, com 51 dias de chuva, Benedito Novo, no Vale do Itajaí, com 50 dias, Timbé do Sul e em Garuva, no Litoral Norte, o total foi de 49 dias de chuva. Já em Florianópolis, em 55 dias, choveu pelo menos 43. Nas regiões do extremo oeste ao Planalto Norte, a chuva deu uma trégua em alguns dias, contabilizando menos quantidade de chuva. Bom, e como fica aí a previsão para os próximos dias agora, Arianna? A gente vai ter um tempo bom, não vai? Como vai ser? Hoje, sexta-feira, 13, dia nublado e pode chover em todas as regiões. A imagem de satélite de hoje pela manhã mostra uma grande quantidade de nuvens pelo estado. Deve chover forte contemporais na região oeste, principalmente nas áreas próximas da Argentina e do Rio Grande do Sul. Na Grande Florianópolis e norte do estado, com o Vale do Itajaí, a previsão é de chuva mais fraca. Ou seja, sexta-feira com mais nuvens que instabilidade. Máxima hoje de 30 graus no sul do estado. E para o fim de semana, o tempo melhora em todas as regiões, com muito sol e poucas nuvens. No sábado, a temperatura pode chegar perto dos 30 graus em Chapecó, Criciúma e Itajaí. Já no domingo, o sol ainda aparece com aumento de nebulosidade e pode chover em algumas regiões. No oeste e norte do estado, pancadas de chuva à tarde e à noite, especialmente nas cidades próximas do Paraná. Com o Marcelo, por hoje é isso. Segunda-feira eu volto com mais Previsão do Tempo. Bom fim de semana. Obrigado pelas informações.